Olha, em Itajaí estão faltando 80 medicamentos de atenção básica que devem ser fornecidos pela prefeitura. O secretário de saúde diz que está tentando resolver o assunto, o problema, porque teve início no ano passado. Vamos ver. Dona Maria de Fátima veio na unidade de saúde do bairro Imaruí, perto de casa, buscar o medicamento para a filha de 13 anos de idade. A jovem está com dor de garganta e precisa tomar um antibiótico, mas as duas tiveram que ir embora sem o medicamento, porque estava em falta. Uma amoxilina não tem, aí tem que pegar ou no sujô ou no coldinho. Já faz um tempinho já que está assim, essa bagunça aí de medicamento que está faltando bastante, né? Uma vez eu vim pegar também e não tinha para mim, né? Aí eu tive que comprar e nem eu comprei, porque eu não tinha dinheiro, não estou trabalhando, meu filho que comprou. Pagou 70 e pouco reais em duas caixinhas de comprimido. Seu Maurílio também anda enfrentando a mesma situação nos postos de saúde de Itajaí. Ele tem problema de diabetes e pressão alta. A pessoa com salário mínimo vai comprar de que jeito, né? Até pedir adeus para ir aguentando, porque... A Secretaria de Saúde de Itajaí informou que já fez o pedido de compra desses medicamentos que estão em falta, mas não há uma data para que essa situação seja resolvida, já que esse problema se estende desde o ano passado. Estão faltando 80 medicamentos que são fornecidos nas unidades de saúde de Itajaí e que são de responsabilidade do município. Além de tentar resolver esse problema, o secretário diz que está sendo feita a revisão de uma lista de medicamentos da atenção básica. Em 30 dias, esta listagem deve ficar pronta e vai facilitar também o trabalho no setor. No direito privado, nós podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer na hora. No direito público, infelizmente, nós só podemos realizar aquilo que o direito público nos manda. Mas a nossa intenção é regularizar isso o mais rapidamente possível. Além da falta de medicamentos nos postos de saúde de Itajaí, também continuam faltando os medicamentos, como os de uso contínuo e de alto custo, que deveriam ser enviados pelo governo do estado. O problema até agora não foi resolvido e quem sai prejudicado são os moradores.